A pequena Ângela Alvarenga, de seis anos, foi a primeira criança a receber a vacina da Covid-19 em Manaus. Acompanhada da mãe, a menina, corajosa, foi aplaudida. Estou protegida agora? Eu estou protegida. Um alívio para a mãe, depois de passar um tempo longo com o coração apertado, com a falta de proteção da filha. Agora sim, né? Infelizmente, o meu pai não teve a oportunidade de vacinar, faleceu, está com um ano, mas a minha filha está tendo essa oportunidade, então só tenho motivos a agradecer. A vacinação do público infantil, de cinco a onze anos na capital amazonense, inicia com um grupo de comorbidades e deficiências permanentes e avança para outros públicos, conforme a procura e a disponibilidade de imunizantes. Caso nós não tenhamos uma grande incidência, uma grande procura, nós vamos abrir para todas as faixas etárias, no caso, sem as comorbidades. Nessa etapa, 17 mil doses vieram para Manaus, que tem 260 mil crianças na mesma faixa etária. A meta da prefeitura é vacinar 90% desse número. Em Manaus, quatro pontos de vacinação para crianças foram montados, todos exclusivos para o público infantil e para a vacina pediátrica da Pfizer. Depois de receber o imunizante, a criança deve esperar cerca de 20 minutos na sala de vacinação para observação. Dor ou vermelhidão no local da injeção, além de febre, dor de cabeça ou fadiga, comuns às demais vacinas são esperados. A vacina é segura, tem todo o estudo sobre ela, os eventos adversos dela é assim como qualquer outra vacina, então é importante que neste momento a criança esteja protegida. Nós estamos com a variante homem, com já em Manaus, ela é de alta transmissibilidade, então é importante que a criança já esteja protegida. O Amazonas registrou até dezembro do ano passado mais de 60 mortes de crianças com menos de 9 anos por Covid-19. O número de infecções nessa faixa etária também é alto, com mais de 19 mil casos confirmados. A Fundação de Vigilância em Saúde afirma que mais da metade dos casos eram meninos e meninas com menos de 5 anos. Do total de infectados, 62 com menos de 9 acabaram não resistindo. A vacina é apontada como a principal barreira de proteção. Por isso os pais, que já puderam levar os filhos para vacinar, acabam se emocionando. Eu estou muito emocionada, ao mesmo tempo muito nervosa. Ele é autista, meu filho, né? E eu não tenho explicação para isso. Graças a Deus, ele vai ficar bem. Graças a Deus, ele vai ficar bem.